Olha amor, não posso imaginar Tudo daria pra ti, pra ficar junto a mim Quero ser muito mais pra você O amor da sua vida E entrar no seu coração Não quero mais ser amante Meu coração por te bate Quero estar do seu lado Para nós sermos felizes Não quero mais ser amante Meu coração por te bate Quero estar do seu lado Para nós sermos felizes Não quero mais ser amante Meu coração por te bate Quero estar do seu lado Para nós sermos felizes Não sei de onde vem essa força E nada nessa terra Que te ame tanto como eu te amo, amor Não sei de onde vem essa força E nada nessa terra Que te ame tanto como eu te amo, amor Não quero mais ser amante Meu coração por te bate Quero estar do seu lado Para nós sermos felizes Porque te amo, amor Sem te não sei viver Você faz falta a mim Para poder seguir Porque te amo, amor Sem te não sei viver Você faz falta a mim, meu amor Eu não quero mais ser amante Porque te amo, amor